Essa é a delícia do estrogonofe de carne que vocês vão aprender a fazer hoje aqui no canal. Maravilhoso, super fácil, muito bem acompanhado. Olha o brilho desse molho. Vocês vão aprender todas as técnicas, por que vocês estão fazendo em casa o estrogonofe errado. Presta atenção nas dicas, nos ingredientes, no preparo, nas substituições. E vamos começar. A gente vai começar o estrogonofe esquentando bem a panela. Isso é bem necessário, porque a gente quer dourar a carne primeiro, para não ficar aquela carne branca. Eu vou usar, para dourar essa carne, eu vou usar manteiga. Você pode usar também azeite. Agora eu nunca vou usar óleo de soja, muito menos margarina, porque vai tirar o sabor do estrogonofe. Claro que na sua casa você vai usar o que você tem, né? Mas óleo de soja e margarina vai descaracterizar o sabor do estrogonofe. Eu vou colocar aqui ó, uma colher de sopa de manteiga. Ele vai fazer toda a diferença nesse estrogonofe. Deixar ela derreter e pode deixar ela dar uma ligeira dourada. Vou colocar para ferver aqui água. Eu vou fazer o arroz também. E para agilizar, porque o estrogonofe é um prato rápido. Aqui eu vou usar colchão mole. Aqui tem 400 gramas de colchão mole. Você pode usar patinho, alcatra, certo? Tudo isso dá certo. O interessante é que você pegar uma carne macia. Essas carnes, é filé mignon, né? Que é a original, o estrogonofe original é feito com filé mignon. Então você pega uma carne macia e não está temperada. Porque também uma característica do estrogonofe é que ele tem o sabor da carne. Por isso que são esses cortes mais macios, né? Considerados melhores, assim. Mas óbvio, se você tiver o seu acém, o seu colchão duro, você vai fazer com ele, sabendo que a regra para a carne mais dura, né? Como esses acém, o colchão duro, é que você ou vai cozinhar por muito menos tempo, ou por muito mais tempo. Para ela poder ficar ligeiramente macia. Porque são carnes originalmente já um pouco mais duras. Ó, a manteiga está espumando ligeiramente dourada. Você pode optar por fazer com a técnica, né? Que é mais usada de gastronomia, que é você colocar aos poucos essa carne. Ou, se você não tiver paciência, faz como eu. Coloca todo. Sem tempero, viu? Espalha bem. E esquece ela aí. Normalmente, na gastronomia, a gente vai colocando aos poucos, dourando e retirando. De pouquinho em pouquinho. Para formar o fundo, né? Para evitar que solte água. Já também mais uma dica, né? Aqui. A carne em temperatura ambiente, como sempre. Porque aí vai soltar muito mais água se você vai cozinhar e pode até correr o risco de emborrachar a sua carne, se você deixar ela gelada. Mas aqui a gente vai deixar aqui e não vai mexer. Vou deixar criar o fundo. Se soltar um pouquinho de água, essa água vai secar. E eu quero o fundo dessa panela. Outra coisa também que é legal é que seja uma panela, ou assim, de aço inox, ou uma panela de ferro, uma panela de alumínio. Panela antederente não vai ter essa caramelização que a gente quer para fazer o estrogonofe, que é uma característica também desse início, né? Do preparo do estrogonofe. Enquanto a carne está aqui, que eu não vou mexer, a água já estava quente, mas sofrer. Vou desligar aqui. Vou ligar o outro fogo. E não vou ficar mexendo na minha carne. Vou passar para lá. E vou fazer o arroz. Tudo junto, sem perder tempo. Muita gente que me acompanha está aprendendo a cozinhar comigo. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de azeite. Aí você pode usar óleo. Aqui eu amassei, porque para o estrogonofe também eu prefiro que suma. Qualquer outra coisa que interfira no creminho, né? Que é característica do estrogonofe. Aqui eu tenho sete dentes de alho que eu pilei aqui, ó. Então, a pastinha. Então, eu vou pegar metade. Você dá três dentes de alho que você pode picar, amassar, apertar, do jeito que você quiser. Eu gosto do meu arroz com gosto bem acentuado do alho. Tritar um pouco nesse alho. Eu vou colocar uma xícara de arroz. Estou usando arroz branco comum. E aqui a gente vai refogar. O arroz, ele quando entra em contato com o óleo, ele fica meio transparente. Vocês fazendo aí, vocês vão prestar atenção. Algum inscrito me perguntou, que não tinha entendido, né? Quando eu falo assim, até o arroz ficar leitoso. Leite. O leite, se ele estiver transparente, é porque ele está talhando, né? Então, você vai deixar seu arroz de cor de leite, branco. Você vai refogar até ele ficar branquinho. Isso é importante, para o arroz ficar soltinho. Aqui, se você não gostar de alho, não precisa de colocar. Você pode fazer um arroz neutro. Tem aqui no canal. Você pode fazer com cebola. Pode colocar os dois. Certo? Tudo isso dá certo aqui. Você coloca o que você gostar. Vai ficar esses pedacinhos de alho douradinho no arroz. Façam esse arroz, que esse arroz é uma delícia. Você vai limpando. E ele vai se misturando aqui, ó. E vai refogando. Enquanto isso, está vendo lá? Formou água no colchão mole. Normalmente, isso não vai acontecer se você estiver usando um filé mignon, por exemplo. Ou se você fizer aquilo, né? Que normalmente as pessoas fazem. Que é pegar, frita uma quantidade pequena e tira. Reserva. Aí é muito trabalhoso. Como a ideia aqui é uma comida prática e muito gostosa. E que vocês também aprendam. Que é realmente um estrogonofe. As características, como eu falei, da carne, né? Que aqui tem sabor de carne realmente. Por isso que é tudo muito rápido. E por isso que ela vai sem tempero. É aquele molhinho, depois do estrogonofe junto. Que forma as características desse prato. Aqui a gente refoga bem. Então, para mim aqui está ótimo. Para cada xícara de arroz, duas de água. E eu estou usando fervendo, mas você pode usar em temperatura ambiente que dá certo. Você me acompanha e já sabe, né? Coloca um pouquinho da primeira água e afasta a mão porque essa água queima. Esse bafo queima. Esse vapor. Duas xícaras de água. Uma colher. Está vendo? Cheia, mas não muito, de sal. Louro em pó. Se você não tiver, pode usar uma folhinha de louro. E se não gosta de jeito nenhum, não usa. Vou trocar novamente a panela de lugar. Para vocês acompanharem o estrogonofe. Deixar aqui. Vou deixar em fogo médio o arroz. E deixar a panela entreaberta. Porque esse arroz espuma e vai melar todo o fogão. E aqui eu vou deixar a minha carne ainda sem mexer até formar um fundo. Está vendo que ainda tem muita água. Isso tudo vai secar. Vai formar o fundo, a caramelização que a gente quer para dar sabor a esse estrogonofe. O estrogonofe vocês podem cortar inteirinho porque o original também é feito em isca. A carne dourou, está vendo embaixo? Agora a gente pode mexer. E formou esse fundinho aqui, ó. Que é isso que é legal. Vou deixar ela dar mais uma douradinha. Só para tirar aquela agulha que subiu dela do suor da própria carne. Mas ali você já vê que está só a manteiga. E eu tirei toda a gordura. Agora vamos dar uma olhadinha no arroz. Ainda está com bastante água. Então, eu vou deixar aqui para não correr o risco de melar o filhão. E aqui já dourou o tanto que eu quero. Que formou o fundo na panela. E eu vou colocar uma cebola ralada grande. Você pode picar. Mas eu vou dar uma dica. Quem gosta daquele cremezinho sem nenhuma interferência no estrogonofe, rale. Aí já vai limpando a panela com a água da cebola. Três dentes de alho. Amassado, picadinho, do jeito que você gostar. Agora, eu vou colocar sal. Eu vou começar com uma colher de chá. A mesma quantidade que eu coloquei no arroz. Eu vou colocar para cada meio quilo de carne que eu uso. Então, como eu ainda vou botar creme de leite e os outros ingredientes. Uma colher de chá, por enquanto. Pimenta do reino. Isso é a gosto. Vou colocar aqui também. Isso é opcional, mas vale a pena. Uma colher de chá de páprica defumada. Se você estiver usando a páprica picante e quiser colocar, isso é opcional, viu? Aí você pode colocar a páprica picante e retirar a pimenta do reino. Molho inglês. Três colheres de sopa, que fica legal. Vou misturar isso aqui. O frio, para quem gosta, já tem o estrogonofe de frango. Básico, bem prático também. Vocês podem ir lá olhar. E a mesma receita que eu fiz para um, serve para o outro. Só muda a carne. Serve para fazer com camarão. Ó, o arroz está aqui. Ainda tem um pouquinho de água. Bem pouquinho. Aí você tampa agora. E esperar secar. Fogo baixo do arroz. Está vendo que tem um pouquinho de água. Você deixa quietinho o seu estrogonofe aqui para essa água descer, sentar de vez. Que vai ser mais ou menos o tempo que a gente vai desligar o arroz. Uma coisa que eu ia ter colocado já na hora do tempero que eu não coloquei, você coloca agora. Antes que seque, ainda tem água. Uma colher de sopa de extrato de tomate. Você pode usar também uma tomate grande, bem madura. E se quiser ser um pedacinho como eu, você rala. É extrato de tomate, veja gente. Não é molho de tomate não. Molho de tomate industrializado vai dar um sabor muito artificial no seu estrogonofe. É extrato de tomate. Ou purê de tomate. Deixar aqui uns dois minutinhos para cozinhar esse extrato de tomate. Se secar, você pode pingar a água quente para esses dois minutinhos. Que é o que eu vou fazer, inclusive, antes que seque. A água está aqui para a venda. Só um pouquinho. Olha o arroz que já está estranhando. Quem acompanha o canal já sabe. O arroz você olha aqui no meio. Ó, secou. Não tem mais água. Ou aqui do lado. Viu que não tem mais água? Dá para ver? Que não tem água nenhuma mais. Desliga o arroz. Desliga o arroz. E tampa. E deixa ela aí descansar. De 10 a 15 minutos, no mínimo. Ó, a carne assim, ela já está saborosíssima. Ou seja, eu poderia comer assim, se não quiser fazer estrogonofe. Mas a gente está fazendo estrogonofe. Então aqui eu vou colocar, que é opcional. O original não tem. Mas aqui no Brasil a gente gosta. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de ketchup. Vou colocar duas colheres de sopa também de mostarda. Mesmo que você não goste de ketchup no seu estrogonofe. Mas a mostarda, não deixe de colocar não. Porque faz parte do tempero do estrogonofe. E aqui eu tenho aquele champignon enlatado. Se você gosta e tem condição de comprar o fresco, aí você compra o que é o que se usa, né? Mas aí se não tiver, você compra o industrializado. E ele, o meu, era inteiro. E eu cortei ele, os pequenininhos, no meio. E os maiores, em três. Mas você já encontra pateada. Porque o meu não era. Aí você coloca nessa hora aqui, ó. Pra não deixar ele cozinhar muito. Só deixe de colocar o cogumelo. Se você não gostar mesmo. Certo? Porque faz parte também do estrogonofe colocar o cogumelo. Deixa ele pegar um pouquinho de sabor. Vou baixar o fogo. Que tá bem grossinho. Deixar aqui dois minutinhos esse cogumelo. Só isso. Agora eu vou colocar aqui uma caixinha. De creme de leite. O original é feito com creme de leite fresco, né? Com nata. Mas se você tiver nata, coloque aí nata. E da creme de leite fresco, creme de leite fresco. O detalhe do creme de leite fresco é que você pode colocar e deixar ele cozinhando por mais tempo. O de caixinha, você coloca assim, já no final, com fogo baixo, já pra desligar. Porque corre o risco de talhar. Então aqui é só pra misturar mesmo. Se você gosta com mais molho, coloca duas caixinhas. Experimenta o sal, os temperos. Vai limpando tudo que causou aqui, né? De caramelização na sua panela. Eu já vou desligar porque essa panela continua cozinhando. Aqui eu vou só limpar. No original também, na hora que a gente tá fazendo ali a carne, eles flambam. Aí você pode flambar também, originalmente, com vodka. Porque esse é um prato russo. Você flamba ele com vodka. Ou pode fazer também com conhaque. Que é como os franceses adaptaram a receita. Aqui no Brasil, a gente não flamba com nada. Mas de repente, se você quiser flambar, até cachaça vale. E também não vai cheiro verde, mas você pode colocar aqui também. Uma salsinha, uma cebolinha. Perfeito de sal. Coloquem aquela quantidade que eu disse a vocês. E vou tampar aqui. Aqui eu vou dar mais uma dica pra vocês. Todo mundo come estrogonofe com batata palha e arroz, né? Aqui no Brasil. Originalmente você não come com batata palha, muito menos com arroz. Lá é com batata sim. Ou batata cozida, ou no forno, batata assada, ou com purê. Diferente da gente aqui que tá acostumada a comer com batata palha. Eu e meu esposo, a gente prefere com a batata normal. Então é isso que eu vou fazer. Vou fritar a batata. E experimento também, serve como dica pra vocês fazerem em casa. De repente vocês não tem batata palha e tem batata. Se vão com batata de qualquer jeito. Batata frita, normal, como a gente tá acostumada a comer quando a gente vai no self-service. Maravilhoso. Então vou esquentar bem esse óleo pra fritar minha batata. Enquanto o óleo tá esquentando, eu passei pra aquela outra boca ali. Vou mostrar a vocês como você vai fazer pra soltar. Se você tiver colocado a folha de louro, você tira. Pronto. É isso aqui, ó. Você vai ter seu arroz soltinho, soltinho, soltinho. Como eu falei também, o arroz, inclusive, você pode fazer ele sem precisar de colocar nem o alho, nem cebola, nada. Fazer um arroz neutro que fica maravilhoso. Vou dar outra dica também pra vocês. Panela pra fazer fritura é a panela mais velhinha que você tiver. Se você não tiver uma fritadeira, faça isso. Subiu. Agora tá bom. Agora eu já posso colocar as outras batatas. Deixa eu mostrar pra vocês também o que é que eu faço primeiro pra batata ficar crocante por mais tempo. Eu vou pegar uma peneira. Qualquer escorredor que você tiver, né? Óbvio que não queime, que não derreta. Vou colocar em cima aqui antes de colocar no papel toalha. Primeiro eu coloco aqui e depois eu vou no papel toalha. A gente fica mais sequinha a batata. E também aqui, ó. Eu coloco na espumadeira. Essa minha batata é congelada. Onde você coloca e se afasta. Pode colocar uma quantidade boa, mas que dê pra você movimentar. E dá um espacozinho de tempo, que é pra o óleo não esfriar muito. E encharcar a batata. Você tem que ficar de olho. E deixar dourado. Tá do jeito que você goste, né? Bem douradinha, menos dourada. Isso é impressora pra pessoa. Ó, pra mim, tá bem douradinha, do jeito que eu gosto. E aí, eu vou passar pra cá, ó. Passei pra cá. E aqui é nessa hora que eu vou colocar o sal. Se você não usa sal, não bota. Mas se você usa, é aqui que você já tempera. Nessa batata. Tá aqui o nosso estrogonofe maravilhoso. Eu sigo assim. Aqui tá o arroz. Soltinho. Maravilhoso. Esse arroz eu vou deixar num vídeo à parte no canal. Então, quem quiser pegar só a receita dele, pode. Bota aqui um pouco de arroz. Um pouco do estrogonofe. Ó a textura que ele fica. Ó. Mais uma dica pra vocês. Se vocês, por acaso, que ele vai engrossando, né? Se você, por acaso, vê que ele tá muito grosso, você não tiver mais creme de leite pra afinar, aí você afina ele com leite, não com água. E aqui, como eu mostrei a vocês, eu boto aqui na peneira a batata, que já tá com sal. E ela vem pra cá. E é desse jeito que eu sigo. Eu sou a Janaína Barreto, professora de arte culinária há 30 anos. Aqui é o canal do Culinária Regional. Durante o ano todo, tem toda a culinária regional do Brasil todo, e um pouco do mundo também. Vocês que me acompanham aqui pedem muito comida caseira, comida regional nordestina, que é a minha área. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida, podem colocá-la nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscreva no canal, ative as notificações, ativem todas, isso é muito importante. Pra não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui. Certo? É isso. Até a próxima. E aí